olhando assim pessoal já parece uma chacra é lugar bom de fazer uma chacra viu tem uma casinha ali mas não tem ninguém morando não gente só o pessoal que cuida aí que fica aqui durante o dia depois vai embora mas é muito bacana aqui eu tenho um minuto de fiar que eu vou fazer aqui eu tenho um minuto de fiar e aqui o chacra vai eu tenho um minuto de fiar eles estão fazendo um minuto de fiar aqui eu vou fazer um minuto de fiar Olha só que lugar bacana aqui tem muito verde que aqui passa uma correnteza de água por cima e por baixo também tem uma mina aqui do lado que vou mostrar para vocês e ajuda a preservar esse verde aqui nesse canto hoje eu resolvi mostrar o antes das chuvas porque em qualquer momento aí pode começar a chover aí já é outro cenário né vou mostrar para o pessoal que está passando por aqui para ver como que é a região aqui na época da seca na época das chuvas não tem quem passa por aqui é muito fechado deveria ter mais lugares assim aqui na região viu é uma pequena área mas está preservada de árvores aí aqui da época das antigas nunca foi cortado por isso que fica bonito e lá naquelas nascentes que eu mostrei pessoal comentou muitas tem tempo tem muitos comentários né pessoal falando para plantar árvores essas coisas todas lá deveria ser assim ó e aí e aí dá um tiro aqui para eu ver também como é que é esse pedacinho que aqui era tudo cheio de tabua e aí e aí e teve uma época pessoal que aqui é muita tabua que era cheio de tabua até hoje não tem um pouco tá voltando mas aqui tinha muito mais e agora imagina aí e quando foi feito uma cerca dessa pela primeira vez Estou mostrando aqui no canal Na página também Esse cantinho aqui que tem na região de Condado Norte Aqui pessoal, não tem segredo Estou gravando aqui, o pessoal já me autorizou A gravar, conheço as pessoas Que é dono daqui E é bonito para se mostrar Aqui chama Condadinho Na década de Na década de 60 Mais ou menos por aí Bem antes disso aí, que eu não sei quando Que é mesmo certinho Tinha muitas famílias morando aqui Meu pai morou com a família dele Lá mais ou menos onde tem aqueles gados Tinha um rancho Inclusive eu coloquei fogo nesse rancho umas duas vezes Meu tio que conta, que eu era pequeno e eu não lembro Um pouco abaixo morava meu padrinho Arthur E minha madrinha Donilha Minha madrinha e tia Aquela é irmã do meu pai Já os dois falecido Já os dois falecidos Infelizmente Os três né Meu pai também Eu falei para mim mesmo Que eu não ia comentar nesse vídeo Mas se eu não comentar Vai ficar um pouco assim Sem saber o que que acontecia aqui antes E o que eu sei eu posso falar né E o que eu escuto falar também da região aqui Aqui tinha fazendeiro né Que esse aqui era um canavial muito grande Aqui ó Canavial desse lado E do outro lado de lá também Aqui sempre teve água nesse pedaço Sempre teve Acima tem uma barragem muito bonita Ela não seca Vou mostrar para vocês daqui a pouco Como que ela está no dia de hoje Depois de sete meses aí sem chuva E aqui tem uma pequena Reserva de tabua Vou mostrar para quem não conhece Porque tem muita gente que não sabe o que que é tabua Olha só galera Para quem não conhece A tabua é isso aqui ó Elas dão um pendão muito bonito Olha só o pendão dela aqui ó Como que é Bonito Olha só Muito bonito o pendão dela E é Ela só sai no lugar que tem bastante água Está sem chuva Nessa região Mas só que dá para ver que está úmida aqui a terra ó Está sem chuvas né Mas aqui é um lugar que está Uma reservinha de água aqui por baixo Passando por aí Está tudo molhado Pessoal aqui fica A melhor terra da região Por causa de que? Porque tem água A terra é boa e tem água Tanto desse lado como do outro Essa área aqui Mais ou menos aí De uns 300 metros 400 metros aqui De uma ponta na outra É tudo Área para plantar mesmo O que quiser gente O que quiser Mas infelizmente Não tem plantação nenhuma aqui Vocês que conhecem de terra Dá para perceber aí ó Aqui tem uma espécie de um Um toazinho aqui Mas é por causa da Enxorrada que traz Mas a terra mesmo daqui É a terra de cultura Terra muito boa Uma das melhores Dá para notar né gente Vocês que conhecem aí Tá boa Tchau 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 Olhando assim pessoal Já parece uma chacra É lugar bom de fazer Uma chacra Viu Tem uma casinha ali Mas não tem ninguém Morando não gente Só o pessoal que cuida aí Que fica aqui durante o dia Depois vai embora Mas é muito bacana aqui Se não me engano Se não me engano Isso aqui é um pé de João de Papo Nunca mais eu vi o João de Papo Esse aqui não tem nenhum Dessa vez Se não me engano Se não me engano Só me engano Eu vou lá É o que eu falo, gente. Esse lugar aqui é rico, viu? Na área da cultura está em primeiro lugar. Uma terra boa dessa aqui com essa água aqui o ano inteiro passando é pouca, mas não seca. Pelo menos não secou até agora e nem vai secar. Esse poste aqui, pelo jeito, ele é das primeiras secas aqui, ó. Quando eu falei que tinha canavial aqui, é desse templo. A riqueza está aqui, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. aqui pessoal já fica perto de uma barragem que tem um pouquinho mais acima vou mostrar também nesse vídeo olha só, enquanto em outro lugar está muito seco, é aqui com essa água corrente, água cristalina tem essa pequena reserva de ponta a ponta, desde a barragem até lá no ribeirão uma maravilha, uma riqueza aqui para a região, principalmente para os fazendeiros, que é dono daqui valoriza bastante nessa parte aí da natureza, de nascentes, de água assim de modo geral aonde não tinha colocou, vou mostrar outra barragem que está ali em cima para vocês verem o trabalho que foi feito lá para preservar mesmo não pode ter gado, né galera, aqui tem rastro de gado aqui, mas eu acho que foi tirado eu estou vendo uma cerca ali, aparentemente nova aqui, eu vou tentar ver em cima aqui, você estávendo um pouco 2 longas vamos ver eu vou tentar ver aqui aqui Vamos lá. A primeira barragem que foi construída nesse local, o meu tio me contou que foi mais ou menos nos anos 40 a 50, foi construída nesse mesmo local que é essa aí, uma parte da água para baixo tem só pedra e o gerente que cuida dessa fazenda tem uns 50 anos que trabalha aqui. Antes era o pai, depois passou para o filho, que estava me contando que foi levada por uma grande enchente que deu na época, por uma chuva aqui na região que foi uma chuva muito pesada, que saiu levando tudo, destruiu a barragem, levou os canaviais tudo aí para baixo que tinha, casa, o que tinha na frente e levou. Dessa época para cá não foi, praticamente não ficou água aqui quase né, pouca água porque a barragem quebrou, arrebentou. Agora nos últimos tempos aí, não sei quanto foi mais ou menos que o dono daqui atual, resolveu fazer essa barragem aí ficou bacana demais, investiu bastante aqui ó, vai até lá em cima não seca essa barragem aqui viu, tem uma mina aí, tem uma nascente que não deixa ela secar, é isso gente, já rodei demais hoje viu, estou um pouco cansado, mas é isso aí, uma coisa muito linda que tem aqui na região que é essa barragem. A maior parte aí está tudo seco, mas aqui tem muita água, para os gados aí, os animais não faltam, e se as pessoas precisarem né, no último caso, tem água também. É isso minha gente, coisa linda ó, então vou finalizar esse vídeo por aqui gente, resolvi mostrar um pouquinho antes de chegar as chuvas, para a gente ver como é que está, porque o mês que vem acho que já começa a ter chuva aqui na nossa região. Região do São da Ponte, Condado do Norte, Marzelândia, é o norte de Minas gente. Esse ano, pasto não faltou para os gados aqui não, acho que eles diminuiu a quantidade de gado, tem lugar aí que nem mexeu ainda. Lá em cima não tem jeito pessoal, lá o pasto lá é menos, porque acabou as árvores de lá, não está segurando mais né, as antigas aí o pessoal cortou tudo, infelizmente. É isso, se vocês gostarem aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, para fortalecer esse trabalho por aqui. Já andei pra caramba hoje viu, dei uma volta aqui nessa beira aqui ó, descendo aí, eu fui, passei para o outro lado, voltei para esse lado, mostrando sempre essas coisas que tem por aqui, para o pessoal saber o que é, para saber como que é, na verdade a nossa região né. Valeu galera, forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado aí pelos comentários e por tudo aí. Tchau, tchau, tchau.